Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. Pega seu refrigerante. Um padre. É o que? Não sei, velho. A galera eu acho que não tampou muito esse vídeo. Pega o seu lanche. Diz que não conseguiu assistir sozinho. Eu tô de boa. Ou então às vezes você já tá na hora do almoço, você prefere comer a gente aqui e assistir o almoço também é uma boa. Um crime escondido em um jogo infantil. Tuba Larte. Oi, gente. Bora. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de história e mistério. Esse vídeo em específico é um vídeo extenso e detalhado sobre um certo jogo em flash que, de início, aparenta ser um jogo comum, infantil pra meninas. Mas por trás esconde muita, muita coisa macabra. E é por isso que eu também tenho que avisar pra vocês antes que o jogo contém alguns gatilhos e tópicos sensíveis como... Só coisa boa. Então é, você foi avisado. Mas antes da gente começar esse mistério, a gente tem um patrocinador nesse vídeo que é o Opera... Opa! Fiz a publicidade pra eles que não recebi. Que legal, hein? Que amarelo que quebrou. Série de jogos em flash muito antiga, lá do ano de 2006. Os jogos eram hospedados em um site chamado LaceGames.com, que hoje em dia, é claro que sumiu. O site, junto com os jogos, não existe mais. Lembrando que a culpa não foi da Opera GX, tá, gente? A culpa foi da plataforma. Opera GX. É uma ótima... É um ótimo navegador. Mas pelo menos não oficialmente. Ótimo não, excelente. E só caiu no esquecimento. Provavelmente deixaram de pagar a hospedagem porque ninguém mais entrava pra jogar, né? Todo mundo sabe que os jogos de flash foram substituídos totalmente, né? E atualmente, a maioria dos navegadores nem suportam mais. Mas só que hoje, a gente vai acompanhar... Eu diariamente jogava jogos em flash. No Congregate. Não importava onde a gente tava. Eu tava viajando, eu tinha que abrir pra poder pegar minha medalha diária lá do bagulho. Um usuário chamado CharChar887. Esse usuário conseguiu recuperar o Jogsalace que ela jogava na infância, né? Deve ter achado um arquivo de flash na internet jogado por aí. E ela fez uma rejogatina gravando pro YouTube, né? Pela nostalgia. Só que aí, mano, durante as gameplays, ela começou a perceber algo um pouco esquisito. Enfim, a gente vai assistir as gameplays, né? Que ela fez e postou no YouTube. E analisar o que a gente conseguir, né? Entender o que tá acontecendo aqui. Party Boy Water Duel. Muito bom, mano. Joguei bastante. Vamo lá. A série de jogos, ela é dividida em três atos. O guarda-roupa, o restaurante e o pet shop. Eu dei uma olhada antes da gente começar, né? Só pra gente não começar totalmente do zero, né? E não ficar tão perdido igual a vocês. E eu vi que o guarda-roupa da Laces, o primeiro episódio da série, parece ser algo mais introdutório na minha visão. Só que a história começa a desenrolar mesmo nos próximos episódios. O restaurante e o pet shop. A gente aqui vai analisar os três atos e tentar entender o que que tá rolando. Ou até mesmo se tem algo pra gente tentar entender, né? Vai que não tem nada. Mas só um parênteses aqui antes de a gente começar, mano. Lembra que eu mencionei que os jogos eram jogados por um usuário chamado CharChar887? Então, esse primeiro episódio, aparentemente, não tem o nome de nenhum jogador. Na descrição não tem nada falando que é o CharChar gravando, nem nada. Nem uma notação, nem o comentário do jogador no vídeo. É só uma gameplay mesmo. Como se o jogo tivesse sido jogado pela própria dona do canal, Agoste Tundra. Bom, começando do início. O guarda-roupa da Lace, um jogo flash perdido de 2006. O jogo tem a estética de um jogo antigo mesmo. A música, a arte simples, 4x3, com a estética dos anos 2000 por aí. Apertando o play, a gente tem o texto introdutório. A Lace tem um dia cheio hoje. De manhã, ela vai fazer um piquenique no parque. Depois, de tarde, ela precisa ir ao shopping. E, finalmente, ela vai num date com um garoto muito fofo. Ufa! Mas tem um problema. Ela não tem ideia do que vestir. Você pode ajudar a Lace a encontrar o melhor outfit pra cada casinha? Então, o jogo do guarda-roupa é basicamente isso, mano. É só um jogo de colocar a roupa na personagem que combine pra cada situação específica. Só que, a primeira coisa estranha acontece. Assim que o usuário clica no play, a tela pisca por meio segundo antes de ir pro outro cenário. Ajudar a Lace? Ajude a Lace. Ok? Alguma coisa tá acontecendo. Bom, o resto é o que você espera. Fontes cartulizadas, artes desenhadas em paint, não muito profissionais. E você arranja a roupa pra Lace. Jogos assim eram bem famosos na época. Tinha vários jogos da Barbie que era mais focado no público feminino. O usuário termina de arrumar a Lace e ela vai lá fazer o piquenique dela. Legal. Que porra essa. É, não tem como não passar despercebido. Eu tinha visto. Tem que ter um rosto olhando ali pra Lace. Eu vi essa, já vi? Não. Será que tá conectado com o Help Lace que a gente viu no início do vídeo? Deve tá, né? Antes da gente ir pra próxima tela, embaixo do rosto tem uma mensagem escrito Eu te amo, Lace. Mas enfim... Salve, velho. Agora vamos ao shopping. É perceptível que a música tá um pouco mais desconfortável. Eu diria, não sei como, mas só tá. Mas ignorando isso, é só você colocar a roupa pro shopping. E você tá lá, não é? Normal, de boa. Só que do meio do nada. A Lace recebe uma ligação. Poxa vida, quem será que tá atrapalhando a nossa pobre Lace a se arrumar pro shopping, hein? Vai, não, velho. Mas eu quero ir em casa. Lace! Fica em casa. Vai, não, garota. Ok, a gente sabe que tem alguém que ela vai encontrar mais tarde, né? No texto do início dizia que a gente teria que ajudar ela a se arrumar pra um date. Cara, pô. Mas se esse for o cara do date, ele não me parece muito gente boa, não. Nem pô. Depois a cena fica um pouco mais desconfortável do que já era. As batidas de coração, a inspiração que você sente atrás dos seus olhos, isso com certeza não é um date. Isso é um caso de stalk. E o cara que tá stalkingando ela, tá ali na janela dela. O mesmo cara que tava observando ela no piquenique. E o jogo começa a apresentar alguns bugs, mas mesmo assim, o usuário consegue arrumar a Lace e ir pro shopping. Totalmente em segurança. Até que as mensagens aparecem. Por favor, me ajuda. Ele vai me matar. Bom, agora é hora do tão esperado date. A música claramente não é agradável. Ah, e se você tá de fone nesse momento, você vai conseguir ouvir as batidas de um lado pro outro. No meio do guarda-roupa dela, dá pra ver uma opção. Que não é uma roupa, e sim uma opção chamada Há um presente em frente à sua porta. Bom, esse aqui é o presente. É, eu não sou o Willy Wonka, mas aquilo com certeza não era chocolate. E após isso, mais uma ligação. Bom, eu não acho que seja o garoto do date, né? Que ela esperava, pelo menos. Eu, na verdade, eu não tô entendendo direito, mano. Parece como se o jogador estivesse forçando ela. Ela constantemente pede ajuda. Nesse momento mesmo, ela diz assim, por favor, não me faça ir pra fora. Mas, de qualquer forma, o jogador termina de arrumar a Lace e ela vai encontrar com o admirador secreto dela. Ela vai pra fora e diz, o que você fez? Que merda! BABUNCHO! BABUNCHO! Eu comi os restos dela, para que nós estejamos juntos pra sempre. Eu te amo, Lace. E assim, o jogo acaba e só reinicia. Como se nada tivesse acontecido. Bom, sinceramente, não tem muito mistério aqui. E também, sinceramente, novamente, eu não consegui ligar com nada do que vim a seguir. Que é aí que a gente entra num buraco ainda maior. Nesse jogo aqui, cara, no jogo do Guararouco, é basicamente um stalker perseguindo ela. E no final, ela sai de casa, mesmo querendo não sair. E ela é mutilada e comida viva, basicamente, pelo stalker. E o que mais me chama a atenção é que parece que ela sabe que tá num jogo. Ela parece que ela sabe que tá sendo controlada. E pede muito pra que alguém ajude ela e que o jogador não mande ela pra fora. Mas mal sabe ela que o único jeito de progredir no jogo é mandando ela pra fora de casa. Afinal, o objetivo de todos os jogos é ser completado. Não é? Enfim, agora vamos pra um próximo jogo da série Laces. Um chamado Restaurante da Laces. Seguinte, esse aqui, diferente do primeiro jogo, é jogado por uma pessoa chamada Char Char 887. Foi só o primeiro vídeo. É a pessoa que eu mencionei lá no início do vídeo. Na descrição do vídeo, ela diz o seguinte. Me avise nos comentários se alguém teve alguma experiência parecida com a minha. Porque, honestamente, eu estou bem horrorizada. Mas que porra. Pois é, então bora ouvir os comentários dela e analisar junto com ela. Oi, pessoal. Hoje eu queria mostrar um final secreto muito esquisito que eu encontrei em um daqueles jogos antigos da Lace. Eu achei num site de jogos antigos de Flash e fiquei com muita nostalgia. Porque eu já joguei vários jogos da Lace na minha infância. Mas eu acabei chegando num final que eu nunca vi e... Bom, você vai ver. Pois é, vamos começar. Dessa vez, a gente consegue ver o nome do criador. Yanyasu Games. Esse foi feito em 2007. Bom, lembra desse nome, tá? Nesse jogo aqui, a Lace, ela tá prestes a abrir o seu novo restaurante. Porém, ela vai precisar da sua ajuda pra acompanhar todos os clientes famintos. E aí tá, mano. O jogo, mais uma vez, vai entender que meio que você não controla a Lace em si. Mas sim, você vai ser a mão invisível que vai controlar ela, que vai ajudar ela, etc. Enfim, embaixo tem as instruções assim, ó. Adicione os itens corretamente que a Lace pediu na tigela principal. Quando você terminar, é hora de servir os clientes. Mas não demore. Você sabe como as pessoas ficam quando elas ficam com fome. Bom, na verdade, eu não sei. Desde que eles não fatiguem e comam a Lace, tá ótimo, né? Até agora, tá bom. Só um jogo de cozinhar. Mas vocês viram aquele timer no canto? Te dá muito mais tempo do que você precisa. Eu acho que é pra ser fácil pra qualquer criança conseguir. Mas deixa eu acelerar pra te mostrar o que acontece quando acaba o seu tempo. Vocês não estão prontos pra isso. E a Char Char acelera bastante até lá por 50 segundos. E o objetivo aqui é completar a receita no último segundo possível. Porque o jogo vai de pouco em pouco piorando à medida que o tempo vai chegando a zero a partir de 10 segundos. Enfim, passando um pouco dos segundos, lá por volta dos 10 segundos, a tela só escurece e isso aqui acontece. Cara, que sadismo de quem fez isso, mano. Termina, mano. Termina, mano. Corre. Corre. A Char Char termina o jogo no último segundo, antes da gente conseguir ver o que realmente acontece quando termina. Então, é, eu consegui no último segundo. Você terminou os pratos a tempo para os clientes. Agora é hora de servir o delicioso prato da Lucy. Se você conseguir não fazer o tempo acabar em nenhum momento, o jogo continua normalmente e você serve os clientes. Eu vou jogar e pegar o final normal. Você só precisa fazer a mesma coisa por 3 dias. É, mano, é pra ser um jogo fácil, né? Um jogo básico. Afinal, é um jogo infantil, digamos assim. Mas enfim, servindo esse dia da forma correta, aparece uma mensagem padrão de Uau, parabéns, você completou, tá ligado? E a Char Char decidiu pular os outros dias porque são, né, todos iguais e todos bem facinhos. Mas agora, o que acontece se acabar o seu tempo? Bom, é isso que a gente vai ver agora. 2 dias, o que? Especials. É. Especiais do dia. Mano? Você demorou muito, os clientes foram... Que horror! O jogo mostra uma mensagem para aliviar a tristeza da Lacey. Ó não, acabou o seu tempo e seus clientes foram pra outro lugar pra comer. Mas não se preocupe, sempre tem o amanhã. Bom, vamos lá. Aquelas palavras que apareceram, não fica claro ainda se foi ela que pensou, ou se alguém de fora tá julgando ela, sei lá. Mas se for, né, se for ela, é possível perceber que a Lacey tem uma autocrítica excessiva, já que, inclusive, né, tem a foto de uma pequena faca na imagem que piscou, e o braço dela tá marcado com cortes, e geralmente isso é feio. E debaixo do olho que começou também a sair sangue. A ambientação muda drasticamente, perde-se aquele tom cartunesco e tudo aparenta ficar mais... Que bizarro! E a gente vê uma foto do restaurante da Lacey. Isso é tudo que eu tenho. E os clientes estão com fome e são imperdoáveis. Logo após, a gente enxerga a foto de uma rua bem estreita. E continua com a voz da, supostamente, a Lacey. Se eu falhar, eu não vejo outra opção. Além de... E depois a gente enxerga claramente uma casa de noite, iluminado com posse de luz quentice e a frase o completo rapidamente rematada. Credo! É, isso não é pra criança. Que porra é essa? Eu vou pular pro segundo dia. Só fica pior a partir daqui. Só fica pior? E nem começou a ficar estranho. Ó, no 5 que ficou. Credo. Ok, vamos analisar com calma. O tempo acaba e a Lacey aparece de uma forma bizarra. Depois cobre a tela com o que parece ser o rosto da Lacey, mas como se fosse uma colagem de várias fotos e imagens. E a palavra falha está estampada em todo lugar. Segue com o zoom e mais falhas cobrem a tela. Então dá uma boa ênfase em que a Lacey aparentemente se considera como uma falha. Em meio segundo, e isso foi bem mais difícil de pegar, aparece uma tela em cinza com o nome Lacey, ao lado de uma personagem censurada. E um texto difícil de ler, porque ele é cortado e está super manchado, mas eu vou falar aqui algumas coisas que eu consegui deduzir, eu diria. Figura 58. O que significa crescer? Inclusive, isso aqui já me chama a atenção em que parece que vem de novo. livro, né? São livros que geralmente mencionam o número da imagem, mas continuando. No texto fala coisas como vá e me coloque no corredor da morte. Aí depois com... Vá e me coloque no corredor da morte. Com... Uma corda e um... Um menino marrom. Não sei o que parece ser aqui. Não dá pra ver não. Eu não sei, parece um brown boy pra mim aqui. Aí eles é alguma coisa, alguma coisa no lago e puxaram... Meu corpo me declarando morta. Depois tem uma frase bem ilegível, seguido com pego no meio. E finaliza com o que aparenta ser esconder algo, né? Alguma coisa assim. I had hidden out. Mas essa palavra aqui no pé... Caught in bedroom, né? Aqui. Aham. É. Foi pegando o quarto. Parece que tá escrito Hayden. Enfim, é complicado, mano. Mas o que a gente consegue tirar daqui é que aparentemente ela foi morta. Ela se matou, né? Utilizou uma corda e acharam ela num rio. Ou pelo menos o corpo dela, né? Depois segue uma outra imagem na tela. A foto de uma casa não bem cuidada. Talvez um galpão. Um galpão, parece mesmo. E o texto começa com uma frase que diz... O texto ainda estava se contorcendo por memórias, pois não são substituídas. Ou algo assim. Parte da paranoia enraizada devia-se diretamente ao fato de que eles costumavam ensinar as crianças pequenas mentiras tão perversas e bizarras que faziam passar por verdadeiras. O que aparenta ser tudo isso até agora é mostrando a parte real das coisas, sabe? Esses jogos flash tendem a mostrar que... Ah, a vida é só montar roupinha e sair pro shopping. E abrir um restaurante, vai servir cliente, vai dar tudo certo. E você vai receber no final um parabéns pelo seu trabalho bem feito. Mas, na verdade, não tá bem. Ela tem um stalker. Ela é excessivamente autocrítica. As coisas falham, as coisas não dão certo. E ela tá cheio de tramo colecionado. É um cansaço mental constante que não é muito mencionado. A vida não é perfeita, ela é injusta. E ela vai te bater. Você pode se esforçar muito no seu restaurante, mas as pessoas não ligam. Se a comida demorar, elas vão embora e você vai se ferrar. Não importa se você tá cheio de problema na cabeça, tá sem dinheiro, Tá quase falando que as pessoas são, sei lá, egoístas, eu diria. Ou pelo menos o que eu acho que o jogo tá tentando passar, né? Mas, enfim. Os clientes foram embora. E depois uma mensagem do jogo dizendo O anão, você demorou muito e... Por que essas porras não podem esperar por 3 minutos pela porra da comida deles? Eu tô tentando o meu máximo e mesmo assim eu tô quase sem dinheiro pra sobreviver. Isso não é justo. Isso não é nem um pouco justo. Isso não é justo. Eu odeio todos eles. Eu odeio eles. Eu odeio eles. Amanhã, eu vou dar a eles algo pra eles comerem. Eles vão enfrentar o que fizeram. Vai matar geral. Vai envenenar geral. Agora as coisas começam a ficar realmente... Cigarro, camivinha. Bem desconfortáveis. Droga. Ao lado de um quadro escrito Acabe com tudo, está a Lace, toda deformada, em frente a uma mesa de ingredientes super esquisitos. O primeiro ingrediente colocado na mistura são bitucas de cigarro. E assim que coloca, uma imagem pisca. Esses momentos foram difíceis de esquecer. Porque eles foram colocados nos meus joelhos, as minhas coxas. E nem mesmo um alicate mais forte poderia atirar. A fumaça me marcou em cinza pra sempre. E aí tá escrito alguma coisa que não dá pra ler. Mas parece algo tipo... Me fez ela cremejar tanto que eu quase chorei na frente dele uma vez. Nunca de novo. Era na frente dele? Na frente de quem? Era a buzada do pai. Mas parece não tá sozinha nesse ritmo. Isso é o pai. Anteriormente eu pensei que fosse algo mais entre ela e ela mesma. Que também não deixa de ser. Com certeza não. Tem muita coisa relacionada internamente na cabeça dela. Mas tem mais alguém aqui sim. Tá relacionado aos cigarros, né? Essa pessoa aparentemente colava os cigarros. Queimava ela entre as pernas com as bitucas. Talvez? Não sei. Ok, voltando pra mesa. Por isso que o alicate nem tiraria. Morta na mistura. Assim que ela entra, a tela mostra uma cena diferente. Primeiro, eles dominaram o teto no meu quarto. Mas depois, eu comecei a ver eles em todos os lugares. Insetos, mordidas, sujeiras, cinzas e vômito em lugares que não deveriam estar. Eles estavam todos turvos, mas crocantes e pulantes e eu queria chupar todos eles pra dentro de mim. Tipo o contrário de dissecar um sapo. Enfim. Mano, o quê? Onde essa menina vivia? Quem tava cuidando dela? Ou melhor, ela tava sendo cuidada? Ela tava só sendo super maltratada, talvez. Ok, depois a Lacey decide colocar um outro ingrediente na mistura chamado de pornografia. Bem direto ao ponto. Na tela, mostra o que aparenta ser, pelo menos, imagens pornográficas bem censuradas. As frases são bem difíceis de entender, mas a gente vai tentar aqui. Face sugada pela estática. Os grãos da estática faziam cócegas no olho do tio. Com prazer, talvez? Ele era o mesmo que eu, mas não queria admitir que morava no seu próprio mundo e que ele era desejado e sensual. Mano, então, ela tá falando que era o tio dela. Tio. Pelo que eu entendi, é como se o tio dela fosse viciado em pornografia e um grande frustrado por não ser igual às pessoas da tela e por ser um completo nojento. E na frase, é, a face sugada pela estática. É realmente a prova que ele ficava horas, né, com a face cuidada na frente da tela, olhando pelas coisas. E parando pra pensar, mano, será que tudo isso é sobre o tio dela? Era ele que queimava ela com os cigarros? Era ele que não cuidava, deixava o quarto da Lacey da pior forma possível, ela sendo uma criança? Bom, continuando o contexto, eu não consegui entender nem pelo contexto, mas pelo que parece diz que ele acreditou tanto em suas próprias mentiras que ele acreditava que o computador ia sussurrar em seu ouvido. No caso, o tio da Lacey. Ok. Viciado em pornografia, do tipo nível sério doente mesmo. Beleza. E após isso, a Lacey coloca na mistura simplesmente metanfetamina, uma droga sintética e estimulante que são os cristais brancos que causam dependência física e psíquica. A tela que aparece é simplesmente uma palavra escrita rósseo. E atrás, aparentemente, é uma ficha com fatos sobre a droga. E a partir de tudo que já foi mostrado pra gente, a gente pode assumir que o tio da Lacey é um usuário dessa droga, né, não tá aí motivo algum. Mais uma vez na mesa, o ingrediente agora é uma camisinha usada. A tela que aparece são um bando de camisinhas usadas. E o texto é pouco legível, que eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu vou tentar dar o contexto. Ah, e só um aviso, tá? Se você não quiser ver essa parte, pode pular de boa nesse minuto aqui, porque pode ser um gatilho pra algumas pessoas. Mas enfim, continuando, não vou conseguir ler tudo pra vocês, mas tem frases soltas como, por exemplo, E de resto, são frases com pouco contexto, mas quando você tenta encaixar no contexto de um possível abuso na visão de uma criança, eles são bem horríveis. Não dá nem vontade de ler isso, bem sincero. Mas se você quiser ler, é só pausar o vídeo, tá? É, não, muito ruim, mano. Muito ruim assim, tipo, realmente isso aqui não compensa, não. Não. Enfim, depois, de volta à mesa, ela coloca o vidro quebrado na mistura. E mostra a tela com vários visuais que lembram sangue e vidros quebrados. O texto também é quase elegível, mas algumas frases a gente consegue pegar no contexto, como ponta dos dedos, camadas de pele, embaixo das suas unhas, veias de sangue, gordura. Enfim, explicitando o caso de automutilação que a gente já discutiu aqui brevemente. E por último, pois é, o ingrediente que, ao que tudo indica, é o próprio tio dela. Não. Oh, deu um rosto? Tentei de assustar ou não assustou? E pronto, o prato está finalmente pronto. É uma pena ele estar acessurado com a profissão de saúde pública, mas pelo menos está pronto. A tela de parabenização pisca bem rápido, e eu analisei, não tem nada de diferente lá. Enfim, depois acontece algo bem desconcertante. O traço do jogo muda disso pra isso. Só piora. E a Lace precisa entregar esse prato que ela fez, né? E parou de jeito nenhum mesmo. Com drogas, abusos, traumas e coisas do tio em geral, pros clientes. É, eu lembro que a Lace falou que, né? Ela fez os pratos e eles não conseguiam esperar alguns minutinhos, então agora eles vão ver o que eles têm pra comer. Chegam os clientes mais horripilantes ainda, e a Lace vai lá e entrega a arte que ela fez. Aqui, aqui... Aqui, sei lá o quê. Tava arrastando o corpo ali atrás? No final, uma mensagem posta... É porque aqui parece ser um controle de ar condicionado ou algo do tipo, né, velho? Eu não tô entendendo também direito. Tipo que ela fez. Mas não, arrastando o corpo eu não tô vendo. Eu tô vendo, tipo, parece ser um chão bagunçado. Pode ser uma caixa de cigarro, pode ser, é verdade. No final, uma mensagem posta na parede. Estabelecimento fechado por conta de violações sanitárias. Pois é, eu acho que a vigilância sanitária viu que não tava legal esses pratos, né? Eu acho que isso aqui não é algo pra se dar pros clientes, e infelizmente o restaurante da Lace foi fechado. Isso com certeza abalou a Lace. Tem gente viado do lado de fora, olhando pra um cigarro. E tudo isso foi só demais pra ela. Puxa. Demais pra qualquer pessoa. Ah, pronto. Tadê! Que divertido esse jogo! Eu acho que esses jogos da Lace não são tão inocentes quanto parecem. Isso é, tipo, traumatizante pra qualquer criança que veja isso. Se alguém conseguir encontrar mais deles nesse site de arquivos, me avisem. Porque foi difícil. Muitos deles são perdidos. Tchau. Rapaz, se eu me deparasse com o jogo, deixa a minha infância... Que é uma série de complicações e trauma que ela teve. E que a vida é simplesmente imperfeita. É como se o jogo tentasse ao máximo mostrar a realidade enquanto é friamente mascarado por jogos fofinhos e infantis. Mas, né? A vida não é um mar de rosas. Não só toda a pressão em abrir um restaurante e agradar clientes rudes, que mal conseguem esperar 3 minutos, Ela também teve que aturar o tio dela que, como a gente pode ver, não foi uma relação permeada por amor e afeto, eu diria. Pelo menos não consensualmente. E a gente pode apontar pra várias pistas aqui. E como cada ingrediente indica alguma coisa relacionada à vida passada da Lace, Assim como o próprio rosto do tio dela sendo despejado aqui no prato. Que vai ser servido pros clientes um prato cheio de trauma. Pra, inclusive, eles verem que, uau, eu estou sendo tão impiedoso com essa menina, Não conseguindo esperar 3 minutos, mas olha só o que ela tá passando. Atrás desse sorriso constante tem uma garota em sofrimento. É, não tem como não falar do abuso sexual, Que foi evidenciado pela fala da garota no ingrediente preservativo usado. Mostrando que isso provavelmente ocorria quando ela é criança, Até pela forma que ela descreve maionese. É só você ver a inocência na forma de que o texto foi escrito. E mais pra frente, eu acredito que a gente vai ter mais indícios disso. Podemos falar também da negligência envolvendo o tio, Mostrado pelo ingrediente das baratas. Dado que sua casa antiga costumava ser infestada de baratas, insetos, vômito, Tudo de horrível possível. Sendo mantido em um ambiente nojento e insalubre, Mas tão, tão, tão imundo, Que ela nem consegue esquecer as baratas astejando por ela. Bom, podemos também falar sobre as drogas que foram apontadas, Que foi bem direto ao ponto, eu diria, né? Colocando metanfetamina na mistura. Evidenciando que o tio, muito provavelmente, era usuário de drogas, Já que, né, esses ingredientes aqui na mesa, de alguma forma, São relacionados ao tio. E tem toda uma ficha informativa sobre as drogas, E um pedaço de papel, com rabisco, Que tem caracteres parecidos com rósseo. Quem é rósseo? O nome do tio? O verdadeiro nome da lei? Se eu não sei, mas continuando. Tem também o ingrediente de pornografia, né? Pornografia online. Que é bem direto ao ponto, se chama pornografia, Uma margem censurada. Que é bem provável que, além do tio ser extremamente viciado nisso, Ela tenha sido exposta a esse tipo de coisa por conta do tio. Já que, né, ela sabe muito bem o que tá acontecendo, Tô colocando os ingredientes no prato, né? Então, enfim. Podendo ter sido exposta intencionalmente ou não. Ou até o tio tentando realizar esses desejos e sonhos sexuais com ela, Já que ele era um doente. Tem também cacos de vidro, que já são mais autoexplicativos, né? E a gente já falou sobre isso anteriormente também. E também as bitucas de cigarro, que o tio fumava e queimava as pernas dela entre as coxas com esses cigarros. Nada muito pra discutir aqui. É só mais evidência de que ele abusava e maltratava ela. Enfim, e agora a gente vai pra um dos mais perturbadores de todos. Mais? E também o mais, é, revelador, eu diria. Que é o próximo ato, o Pet Shop da Lacey. Começando com a descrição do vídeo do canal, ela diz assim, Consegui uma entrevista com a cofundadora do LaceyGames.com. E depois joguei o Lacey's Pet Shop. Eu nem sei o que pensar, o buraco vai ficando mais fundo, Char Char 887. A própria Char Char colocou um aviso no início do vídeo. Esse vídeo contém tópicos pesados, foi feito com o público maduro, blá blá blá. Não tem imagem nem som de abusos de animais, e eu nem aguentaria isso. Mas tem implicações do mesmo. Enfim, vai ter coisa relacionada a bichinho, tá? Não vai ser nada gráfico nem explícito, é bem subjetivo. Mas, né, deu pra ver pelo nome, o Pet Shop da Lacey. Esse começa de um jeito bem interessante e diferente, eu diria, mano. Um MP4? Jogo de sencia, mostrando pra gente uma música chamada Lacey&Jammers.mp3. Depois dela troca de música por uma chamada Gracie01.mp3. Gracie é o nome de alguém. Essa, na verdade, é a entrevista em si, que a Char Char tinha comentado na descrição do vídeo. E ela diz o seguinte. Ok, ok. Antes de começar, pode-se, por favor, garantir que isso fica entre nós. Você disse que essa entrevista era para a sua tese, ou algo, certo? Ok, a co-fundadora do site queria fazer questão que era só pra uma tese e não seria usada pra mais nada, né? Estranho, mas beleza. Bom, diz aqui no site oficial da Lacey's que nós somos a Rossio Yanni, da direita, e Gracie Aesop, da esquerda. E juntas somos as fundadoras de Yanni Aesop Games. Pois é, mano, Yanni Aesop Games foi o nome que a gente já leu em uma das telas de início do jogo. E Rossio, a gente já leu esse nome também, junto com uma ficha informativa sobre droga. Será que a Lacey tá relacionada com essa Rossio? Não sei. Mas enfim, a foto da Gracie tá na frente, mas o texto tá tipo... Nós queríamos criar um espaço seguro pra crianças becarem. Bom, imagina se eles não tivessem. E sei lá o que, sei lá o que, jogos com a amada Lacey e suas amigas. Bom, ela disse que não é afiliada, mas o nome dela tá aqui. A foto dela tá aqui. Ela tá mentindo, ela não quer ser associada mais, e agora? Mas bom, ela continua. Toda a coisa que os pais continuaram a complicar sobre... Isso não era eu. Algo sobre jogos falsos, escutores e... Alguma outra coisa. Eu não sabia sobre nada. Eu era maluco. Será que existiu mesmo esse jogo, então? É. Bom, então ela sabe, né, da existência desses aparentemente jogos falsos, de acordo com ela. E esses sustos, esse horror que tem nesses jogos de criança, né? E pelo que dá pra ver em várias threads aqui na internet, é um tópico conhecido e debatido, né? Não é algo difícil de se acessar, já que teve tantos casos assim de pais preocupados, que filhos estavam jogando joguinhos online de criança, de arrumar roupinha. E tinha umas coisas bem esquisitas. E do nada! Não é pra criança, com certeza não. Que eu acho que na real é demais até pra adultos, mano. Porque dá pra ver que é algo pessoal, mano. Não é como se fosse uma historinha fictícia, né? Alguém colocou os seus próprios sentimentos e acontecimentos da vida real nesse jogo. Mas enfim, pra mais um áudio, no Gracie04.mp3, ela fala explicitamente do Laces Pet Shop, que tinha algo esquisito no jogo e era um jogo que os pais mais apontavam de ser problemático. E agora, iniciar a game preta. E agora, iniciar a game preta. É, deu certo, tem a franquia. A Layce tem um dos pet shops mais famosos na cidade. As pessoas vêm de todos os lugares pra comprar seus bichinhos perfeitos. E vai ser o seu trabalho ajudar ela hoje. No caso, né? O jogador. Enfim, aí tem as instruções. Lembra bastante o jogo do restaurante. É basicamente dar aos clientes o que eles querem. Usar os itens da fileira de baixo pra customizar eles. E deixar eles prontinhos pra suas novas casas. E uma coisa que me chamou a atenção é que tá escrito. Lembre-se, os animais do pet shop da Layce precisam sempre estar perfeitos para seus novos donos. Boa sorte. De novo, a gente vê essa exigência muito grande em cima da Layce. Não só do jogo, né? Mas dos clientes também. Que tudo tem que estar perfeito e ainda mandam boa sorte pra ela. Que é um tanto quanto ameaçador sabendo do histórico dos jogos. Mas bom. Chega a primeira cliente. E ela pede um filhotinho limpo, fofo e brincalhão. E em seguida é o que você espera de um jogo infantil. Você clica e as coisas acontecem. Não tem muito como errar, sabe? Aí chega o próximo cliente e diz. Sim, pronto. Como você deve ter notado? Eu sou uma popstar. A melhor da melhor. Então não me faça esperar. Eu quero um gato roxo com olhos impressionantes e muita personalidade. Ok? Bem exigente, mas vamos lá. A Layce faz tudo o que ela pede e prontinho. Tá tudo certo. Com esses olhos do demônio, confia não. São sete animais que tem que entregar esse de... E tem tempo não? Enfim, depois tem mais um normalzinho. A menina pede um periquito diferentão e ela faz nada de incomum. Igual, eu adoro. É. Oxe, vai esticar o pescoço. Mais isso aqui com o hamster. Não, Layce. É, conseguiu piorar. Vai esticar de novo? Pois é, Manu. Ela simplesmente arregaçou o pescoço do hamster. Mas eu acho que ele tá bem, né? Quer dizer, ele só tá com a cor meio esquisita. É de pelúcia, pô. Tudo bem. Enfim, chega o próximo cliente e ele pede uma tartaruga, mas com dentes. Pra que ela possa sorrir pra ele. E já começa a ficar esquisito. Já começa a ficar esquisito? Já tá muito esquisito. A cola. Ai, que cruel, velho. Olha a cara delezinho. O cara do bicho. Mas ok, né? Óbvio, a tartaruga vai ficar daquele jeito ali pra sempre. Pede um coelho, só que sem orelhas, sem rabo e sem pernas. Ou seja, é quase como se você tirasse tudo de um coelho, de um coelho. Mas tem uma coisa. Até ela pisca rapidamente e revela um cachorro, né? Um cachorro real, com os olhos censurados. Enfim, sem muito contexto, só guarda essa informação que vai ser importante. Continuando. É, a Layce faz o que os clientes exigentes estão pedindo e... A cara dela. Não, Layce, você não é obrigada, não, Layce. O Layce... Ainda bem que censurou. Pois é, o coelho tá morto, pelo que parece, né? É. A próxima cena é interessante. Não chega um cliente, mas chega isso aqui. É aquele cachorro. O dos primeiros lá. Uh-oh, você clicou no cachorro ruim. Você cometeu um erro. Você fez um erro. Você fez um erro. Você fez um erro. Um erro. Um erro. Um erro. Depois de todo esse show, a gente vai pra uma tela de logo. É, que me chamei. Você viu, né? Uh-huh. É difícil dizer o que tá escrito aqui, mas aparenta... Eu leio. Pesadelos vêm e vão. Eu anseio por isso de novo. E de novo. Arranco meu cabelo e minhas unhas. E depois finge o que nunca aconteceu. O que aconteceu durante a noite, nunca aconteceu. Que pesado, véi. Provavelmente é mais algum sinal de abuso que ela sofria do tio. E como tudo que ela passava fazia com que ela arrancasse os próprios cabelos... E as próprias unhas para tirar o foco de o que estava realmente acontecendo. Era um pesadelo da vida real. E agora acontece algo surpreendente. E o estilo do jogo muda totalmente para um RPG point and click. Na caixa de texto embaixo, a Lace pergunta. Onde estou? Eu posso clicar aqui para ir para a esquerda. Ou você pode entrar na casa. Mas tentando ir para casa, diz... Eu não consigo entrar. O gato está bloqueando o meu caminho. Devo tentar falar com ele? E a Lace se aproxima do gato esqueleto, que diz... Esse é o pior dia de todos. Eu estava perseguindo um pássaro e ele roubou a minha pele. Eu fui machucado, então eu machucarei os outros. Mas aí, mano, então a Lace decide ajudar o gato e achar a pele roubada dele. Indo para a esquerda, a Lace grita... Ali está, eu vou pegar do bico dele. Consegui! O esqueleto vai ficar feliz. Ela volta para o sinal onde tem a casa e diz para cima... Talvez ele me deixe passar agora. A Lace se aproxima do gato, entrega a pele para ele e... Espera, isso foi muito gentil da sua parte. Ele está fofo de novo. Fofinho! Enfim. Desculpa por estar mal-humorado. Gato mau, você pode passar. Eu posso entrar agora. Talvez a saída esteja lá. Eu preciso clicar na porta. É, aqueles gatos, tipo, bilhos lá. Mas bom, chegando dentro da casa... É... Enfim. A própria Lace diz... Eles me encaram assim que eu entro. As imagens nas paredes. Isso é sangue no chão, né? É quase como um sonho, mano. As portas e paredes, o ambiente em si é tudo meio torto, quase que em espiral ou meio ondulado, sabe? Mas bom, você tenta abrir e a porta está trancada. Então descemos de volta. Agora a gente vai para a esquerda. Entrando na esquerda, tem uma mesa de jantar com porco se alimentando. Eu sinto que estou me intrometendo. Devo falar alguma coisa? Mas então, isso aqui acontece. Ele foi comendo flor? É. Pois é. Chegando mais de perto, os porcos não parecem muito amigáveis ou convidativos, sabe? E pisca, diversas vezes. Um texto super importante. Eu sempre soube o que você era. Do momento que você me notou pela primeira vez, para quando eu me vi pisando nos seus restos de pele colados no chão. Você não tinha consideração. E eu também não tinha. Você gritou como um porco. Igual um porco. Nossa, esse sofrimento. Esse foi o meu sonho de infância. O sonho que você tirou de mim. E eu colecionei todos aqueles machucados por anos. E minha coluna dói como se uma agulha entrasse nela. Depois que eu me acostumei, eu não pensei mais sobre. Mas você me fez pensar para sempre quando cometeu aquele erro. Você cometeu um erro. Você levou meu anjo embora. Você levou meu anjo embora. Você levou meu anjo embora. Deve ser um patch. E essa frase se repete. É, deve ser aquele cachorro. O que a gente consegue entender aqui, é que a Lacey sabia sobre o tio dela. Ela, enquanto crescia, já não era mais tão inocente assim. Ela sabia o que ele estava fazendo. Sabia da forma que abusava ela. E ela só aceitava. Ela só aceitava e pronto. Não tinha muito o que ela poderia fazer, né? Bom, na verdade, teve uma coisa que foi a gota d'água. O tio dela levou o anjo dela embora. A cadelinha dela. Ele fez alguma coisa com ela. E em troca, a Lacey fez questão de fazer o seu próprio tio gritar como um porco. O tio teve o mesmo destino do cão da Lacey. A mesa de jantar tá vazia. A música tá mais desconfortável do que nunca. E a Lacey então volta pro corredor principal e decide agora ir pra direita. Tem um quarto bem esquisito. Um sofá rasgado e uma gaiola. E um relógio antigo que tá indo de trás pra frente. Que bonito. Quem será que pintou isso? Diz a Lacey ao olhar pra imagem perturbadora do quadro. Ela olha pra jaula e diz. Eu tô com vontade de me rastejar pra dentro dela. Por favor, clica. Ou seja, ela tá implorando pro jogador mandar ela pra jaula. Então você obedece a ela e você faz com que ela entre na gaiola. Ué. E a Lacey com uma cara de aceitação, né? De desistência, começa a falar assim. De tristeza, velho. Sim, ou seja. Ninguém me forçou pra entrar aqui de volta. Mas essa dor me machuca tão confortavelmente. Ela bugou, né? Eu achei uma chave no meio do meu momento sombrio. Agora eu me sinto meio boba. Mas bom, com essa chave a Lacey pode finalmente acessar a porta das escadas. Voltando ao corredor, uma visão cobre a tela. Se ela não matou o tio, enquanto ela não matou o tio, ela tava aceitando. Então, ela tava rendida. A gente manda ela sobre as escadas. Não, mas ela tava rendida. Tipo assim, ela já tava se acostumando com a dor. Ela tava se acostumando com a dor. Ela tava bugando no nível de acostumar com a dor. Acredito que seja isso, não sei. Porque ela voltou pra jaula, tipo, de boa. O texto na caixa diz... Tio, você viu a Puddles em algum lugar? Eu não consigo encontrá-la. E eu chequei em todos os lugares. Em todos os lugares. Para de rir. E assim, a gente descobre o nome da cadelinha da Lacey. A Puddles. Porque já vimos a imagem diversas vezes em flashes diferentes, né? O que espera por mim no banheiro? Ela caminha até o banheiro e diz... E aquela jaula ali, na real, nos Estados Unidos, pelo menos, é comum ter um tal de Create. É uma jaula que eles colocam os animaizinhos dentro de casa. Ah, pode ser também. Então ali, demais ser... Ah, então eu tava com saudade da Puddles. Aham, devia ser a casinha da... É verdade. Faz mais sentido do que a viagem que eu tava fazendo aqui agora. Pode comer o último brigadeiro. Não, não, não. Pode comer. Está sempre cheia de sangue em jogos de terror. Mas isso é só limonada. Eu experimentei. Aham. Bom, isso não parece nem um pouco... Ela bebeu e saiu do tio, mano. Confia. Ela saiu do tio, sim. A gente vai ter isso aqui, mais pra frente. Eu não tenho medo de mim. Vamos dar uma olhada só um pouquinho. E ela caminha pra frente do espelho e isso aqui acontece. Mas só um aviso antes, tá? Se você fica com medo e se assusta fácil e não gosta muito de rosto distorcido, assim... É, você pode pular essa parte pra esse minuto aqui, que eu vou te aliviar dessa vez, tá bom? Mas enfim, com o aviso dado, vamo lá. Eu vou deixar essa parte toda tocar e depois eu vou comentar. Eu sou corajosa. Ah, tá de pouco. Eu sou a Lacey. O que seriam aqueles fios, mano? Eu fiz vários jogos. Foi tão bizarro, meu. Tá de boa. É. É, mas sabe o que que é? Eu tô relacionando ela com o vídeo da Mayim, que a gente viu agora há pouco. Pra mim é a mesma pessoa, véi. É a mesma pessoa, olha aí. É real, véi. Ela tá gripada, né? Precisa de um colírio, mano. Colírio e o outro de pirô, né? Comentário maldoso, Jordani. Tá, vamo analisar aqui. Primeiro, ela fala com ela mesma. Oi, eu sou a Lacey. Né, como se ela quisesse reforçar que ela é ela mesma, né? Pra lembrar que ela tá aqui, que ela existe. Depois, a gente vê uma pessoa, bem real. Provavelmente, a pessoa que representa a Lacey, só que na vida real. E ela tá claramente sofrendo. E depois, um texto aparece. Como ele acabou com o meu banheiro? Tá preso, né? Aí tá meio ilegível, mas parece dizer assim, ó. Morre. Cheira mal. Cheira mal. Ah, eu entendi. Alguém derreteu aqui. Os restos pulverizados entram nas minhas pernas. Sangue e pele e restos de molho. Ai, que nojo. Eu sugo tudo. As minhas pernas incham e ficam amarelas. Ela entrou na banheira. Se é o cachorro dela ou se é o tio, né? Porque a gente já sabe que ela fez algo pro tio dela. Mas alguém literalmente derreteu ali. E ela, como se fosse uma esponja, sugou pras próprias pernas que ficaram inchadas e amarelas. E isso foi uma das coisas mais gráficas que eu já não. Como alguém é derretido, assista. Talvez se você ficar muito tempo nesse líquido... Breaking Bad. É. Seu corpo suga ali pra dentro, como se fosse, tipo... Que negócio que você... Quando deixa a mão na água muito tempo. Esqueci o nome disso. Sei lá. Depois o texto This is such a game aparece repetidas vezes. E eu acredito que a tradução seja algo do tipo... Isso é um jogo e tanto. E algumas pessoas disseram que essa frase é referência a um jogo de mistério e assassinato Bem antigo de Playstation, que também tinha partes que essa frase era repetida. Enfim, depois tem mais um texto na tela, dizendo... Olá, criança. Você gosta de jogar no computador? Eu fiz vários jogos pra você. Mas nenhum com aquelas mentiras. Jogue todos os jogos de meninas reais. E eu sinto que isso é uma mensagem diferente das outras, né? Porque é uma mensagem da criadora, né? Da dev do jogo pra quem tá jogando o jogo. No caso, a Char Char, nesse momento, né? A dev fez um jogo que não condiz com a vida real, mano. Um jogo perfeito, sem trauma, sem morte, sem abuso. Um jogo que seria impossível acontecer de verdade. Justamente pra fazer com que as crianças não tenham que passar pelo que ela passou. Deu que mascarar as dores da vida ali. Só que ela deixa, ainda assim, algumas dicas, né? Dicas não. Coisas bem claras do que tá acontecendo na vida dela. Ok, volta, 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 volta. Que isso? Que isso não aconteceu. A gente tem mais duas coisas... Você é agora pro bolache. Entrando na primeira... Tem um quarto infantil de menina. Que deve ser o quarto da Lacer, né? Só que, embaixo, tem uma representação de um porco escondido. E vai, lentamente, chegando mais perto. E vai, lentamente, chegando mais perto. E vai, lentamente, chegando mais perto. A gente já viu a Lace assimilando o tio dela a um porco. Quer dizer, então, que ele se escondia embaixo da cama da Lace? O que ele fazia ali? Ou ela colocou ele ali embaixo? Hum... Não, ela colocou ele na banheira, será, não? Vai ser a filmagem, ó. Eu tava pensando em pegar um gatinho dessa vez. Sim, um gatinho pequeno e fofo. Eu quero muito, muito um gato. E ela começa a se imaginar com um gatinho. A gente poderia fazer várias coisas juntos, tipo, tomar sorvete. É, ela não arrancou o pelo do gato dela, não, né? Eu tenho um porco de sorvete. Eu tô com tanta fome. Já fazem dias. Mas eu não consigo sair. Não consigo. Ele ainda tá debaixo da cama. Ele vai me olhar. Ele tá morto debaixo da cama, será? Tá morto debaixo da cama. Não tava na... Então, então a cachorrinha, ele deve ter derretido na banheira. E ela ficou na banheira. Aham. E aí ele tá debaixo da cama dela. Morto. Que horror. Ela tá surtada. Que agonia. Talvez eu possa fazer compras. Não, você pode se internar, criança. Eu poderia ir numa loja de discos e comprar o CD das minhas músicas favoritas. Eu vou me divertir tanto. Vai ser divertido. Eu vou escutar o dia todo. Meu doce e pequeno cachorrinho. Meu pequeno anjo. Eu não tava mais aguentando. Você pode me machucar o quanto quiser. Mas você não tinha permissão de tirar ele de mim. Eu vou deixar você apodrecer. Que horror, velho. Aí no final aparece. Baseado em fatos reais, mano. Eu vou. Tem que ser ficção, velho. Tem que ser ficção, velho. Claro, ficção. Eu acho que ficou bem claro o que aconteceu. A Lacey teve a sua vingança. Enfim, a Lacey volta do quarto e vai pro corredor mais uma vez. E agora tem o segundo quarto. Onde ela vai acabar com tudo. Tem uma caixa de fósforo. E ela apenas diz. Devo colocar fogo em mim e acordar? Adeus. Por anos, ele tava latindo pra árvore errada. Ele tava ficando preocupado que seus pecados estavam ficando muito visíveis na minha pele. Ele sempre se preocupou pelas coisas mais bocas. Menos eu. E quando ele goiou de costas, eu fui o cachorro que mordi pro seu pescoço. Pois é. A Lacey realmente matou o seu próprio tio. E você correu? Mas ainda bem que tudo isso foi apenas um pesadelo. Não é mesmo? É só não olhar debaixo da cama, talvez. Tá puxa. Eu só percebi que o outro co-founder, Rocio, estava escondendo muitas coisas para mim. Nós fomos em uma maneira separada em 2010. Eu não sei se ela ainda está vivo, para ser honesto. E com esse último áudio, ela disse que foi tudo a Rocio, a outra co-fundadora que fez tudo isso aqui. E nem ela sabe se está vivo hoje em dia. O que me deixa mais intrigado é que no final da gameplay, tem uma mensagem dizendo olá. E eu não sei se isso implica que ela ainda está viva, ou que ela se comunica pelo jogo, do tipo assim, de passar os sentimentos dela pelo jogo. Ou que ela está dentro do jogo, que sinceramente espero que não seja isso, pelo amor de Deus. Mas essa foi a última gameplay dos jogos perdidos da Lacey. Essa é um mês atrás da gravação, onde você viu? Aqui, um mês atrás. Pode continuar. É, pode ter. É um trabalho de ficção. Não sei se você tem tão cruel não, mano. Não sei se você tem tão cruel não, mano. Não sei se você tem tanto clientes quanto família. E com esse último jogo, a gente entende que o cachorrinho Puddles era o último refúgio da Lacey. O único ser que expressa afeto genuíno em relação à garota, diferente de todo mundo em sua volta. A presença de Puddles tem sido o motivo pelo qual a Lacey não tinha desistido. A Lacey estava presenciando um amor incondicional e vínculo sincero a ela. A Lacey teve elementos positivos da vida mostrados para ela. Mas, em algum momento, Puddles desaparece. Ela fica extremamente preocupada e pergunta para o seu tio o que aconteceu. Mas ele só ria. Ele só estava rindo. Ele estava claramente apenas zombando da situação. E depois dessa interação, a Lacey descobre, né, de forma super angustiante, que seu tio matou o cachorro. Isso tudo foi devastador para ela. Já que o cachorro era a âncora de amor e conforto em sua vida. Mas o tio, assim como alguns clientes do pet shop da Lacey, o via apenas como algo, um brinquedo, um objeto, não se passava a pena de uma coisa. Também é plausível considerar que a Lacey tenha se deparado com um Puddles morto na banheira. Daquela cena que a gente viu, sugerindo que tal cenário, quando ela entra no banheiro e descreve aquele líquido, né, que parecia muito sangue, né, como se fosse uma limonada, provavelmente decorre da sua experiência de ter passado mal, vomitado, ao se deparar com a imagem do seu próprio cachorro daquele estado. Então, a sensação que ela experimenta ao entrar em contato com o líquido da banheira seria a acidez do conteúdo estomacal. E por isso que ela fala que tinha milso de limonada. E tem uma pista que sustenta essa interpretação e é a presença do termo rócio, escrito no pacote de metanfetamina no restaurante da Lacey. Ou seja, um dos traumas da Lacey. E essa conexão pode ser significativa, cara, porque rócio também é um nome associado a um medicamento para problemas gastro-nutricionais. Então, essa possível relação sugere uma ligação simbólica entre a imagem da banheira e as reações gastro-nutricionais da Lacey. Inclusive, mano, uma outra coisa que a gente pode notar também é aquele gato lá de antes que a gente viu, né? Que você tenta entrar na residência, mas ele não te deixa que ele tá chateado que roubaram a pele dele. E ele fala Eles me machucaram, então eu vou machucar os outros. E isso espelha muito bem os sentimentos internos da própria garota. Ela lidando com um passado traumático dessa forma, projetando a sua própria dor em outras pessoas. Um outro momento interessante também foi dentro da casa. Quando a Lacey se colocou, ela mesma entrou, né, naquela jaula. E simplesmente ninguém obrigou ela a entrar ali. Só que ela disse que a dor era estranhamente confortável. E isso reflete como alguns indivíduos traumatizados adotam comportamentos defensivos pra evitarem futuras mágoas. A imagem da jaula pode representar a forma de como o trauma pode aprisionar alguém, forçando ela apenas a aceitar o sofrimento. A cena do banheiro parece ser uma possível dissociação. Ela se direciona a si mesma, repetindo que a Lacey quer uma possível tentativa de reafirmar a sua própria existência. Como se estivesse buscando uma ancoragem e sua identidade verdadeira, anterior a todo trauma. Mas ela não consegue eliminar os traumas do passado porque tá tão profundamente enraizado nela que já faz parte dela. Ela aspira em ser mais do que apenas uma sobrevivente dos traumas. Há um desejo intenso de ser a Lacey que ela deseja ser. Ela anseia por explorar a vida plenamente, fazer compras, se expressar, sonhar em ter sua própria lanchonete ou ser criatada de loja de animais. Ela tem sonhos e ambições que são eclipsados pelo peso do passado. A luta entre quem ela é e quem ela quer ser é constante. Durante a dissociação, o corpo de Rossio e Yanni, a criadora dos jogos da Lacey, surge presa aos fios, indicando que a pessoa por trás do conteúdo perturbador dos jogos seja Rossio. A própria amiga dela, a Grace, diz que não vê ela faz um tempo. E a situação insinua que Rossio tá vivendo através do mundo digital da Lacey, não literalmente vivendo lá dentro, mas utilizando o jogo pra expressar e compartilhar o seu próprio trauma pessoal. Mas, no final de tudo, depois de ter sofrido tanto, a Lacey só atinge o seu limite. Ela havia suportado tudo o que o tio tinha feito com ela. Mas quando ele fez algo com o cachorrinho, ela não conseguiu uma acelerar. E isso é evidenciado pela frase de que quando ele virou de costas, era o cachorro que mordeu seu pescoço. O corpo do tio morto lentamente começa a ser colado no chão. A sua pele apodreceu e se vira no chão do quarto. Só que o demônio do tio era tão avassalador, o medo que ele tinha colocado nela tá tão impregnado nela que mesmo quando ele tava morto, ela se recusava até pra sair pra comer. Porque ela ainda tava conhecida de que tava sendo observada por ele. Mas, no final, ela usou o tio como um ingrediente no prato, no restaurante lá e é por isso que o restaurante foi fechado. Mas, resumindo tudo, a Lace só quer ter experiências simples e comuns. Sair pro shopping, comprar CDs, ouvir música e desfrutar da vida com um gatinho. Uma vida de uma garota normal. Só que o problema é a sombra do seu tio vindo assombrá-lo, que provavelmente será um trauma eterno. Não mais, né? Porque ela terminou com tudo. Ah, não, mas ela só é por aqui que terminamos a história da Lace. Pelo menos por enquanto, não tem mais episódios. Terrível, velho. Mas espero que você tenha entendido algo com esse vídeo. E, mano, que boa parte das coisas são teorias, tá? É claro que não tá tudo jogado diretamente na nossa cara, mas dá pra deduzir muita coisa com acontecimentos, imagens e textos. E eu espero que tenham gostado da história, né? Apesar de ser bem horrível. Ah, o Goulart falou que nem vai fazer mais vídeos assim, é sério aqui, é um negócio criado por uma criadora que é brasileira. É pesado fazer uns vídeos desse, velho. Por favor, quem quiser parabenizar pelo trabalho dela, tá no Twitter também, tem o Discord dela. Pode comentar mensagens em português que ela vai entender. E é isso, mano. Muito obrigado mais uma vez pra você que viveu até aqui, pra você que curtiu esse vídeo, você pode deixar um like, eu agradeço muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, fui. E tchau, tchau. Oh. Tem que ficar até o último segundo, vai que... E aí? Sobreviveram? Sem traumas? Pesado, mano. Um pouco de medo? Muito pesado, cara. Foi terrível. velho, que é agoniante. Que... Há umas meio perturbadas pra fazer umas paradas dessas, né? Eu realmente queria saber só se realmente esses jogos existiram em 2007 ou se até isso é ficção, tá ligado? Isso que eu queria saber. Muito legal. Muito bizarro. Eu acho que faz de uma forma sensacional. A balheira louca que deve ser... Ah, tá. Não existiram, não. Os jogos não existiram, não. Ah, tá. Interessante. Legal. Sem traumas. É bom saber. Vamos dormir na paz de Deus, rezar aí pra... Até a próxima. Tchau, 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 tchau